Deixa eu ler agora mais um aqui do Satoshi 21 milhões de bitcoins É o limite Mas isso poderia ser expandido Via reserva fracionária ETF Os ETFs não fazem Reserva fracionária Eles não alegam fazer Tem auditoria Inclusive vários deles estão colocando os endereços em público Então não tem como fazer A reserva fracionária é possível através de outros instrumentos Agora esses instrumentos também podem ser Decaídos É importante que se diga que crédito de dinheiro e dinheiro É a mesma coisa Posso escrever um papel aqui que eu lhe devo 100 mil reais E 100 milhões de reais e lhe dá Agora se isso vai ser executável E se vai algum dia ter alguma chance de transformar em um real Pode ser zero Então a reserva fracionária vai aumentar os créditos e não o ativo Eu não posso lhe dar um papel aqui Vale 100 milhões de reais Isso é um crédito de real E pode ser bom ou pode ser podre Não posso fazer um promissório aqui de 100 milhões de reais Agora tem que ver se você vai ter alguma capacidade de executar isso Cheque Tem uma pergunta aqui Cheque é um crédito Cheque não é dinheiro Cheque é um crédito Tem que ver se tem dinheiro na conta ou não Bater sem fundo Tem uma pergunta aqui do YouTube Renatão não ficou claro Sua última resposta Fazer coinjoin de bitcoins Que são Que isso não ser Não quero falar em inglês Pode dar problema Algumas corretoras não estão aceitando bitcoins mixados É o seguinte É melhor ter uma arma legal ou ilegal? Legal Legal Legal? Depende do contexto Depende do momento É Se o vizinho lança É melhor ter uma arma É melhor ter as duas É E o trabalho só dentro da legalidade Tem situações Tem situações Eu também só tenho uma arma legal Mas no dia que eu precisar de uma arma ilegal Eu vou correr atrás Não é isso? É Me consegue fácil É isso É isso Eu nunca precisei matar ninguém Mas se eu precisasse matar alguém Eu ia querer atirar com minha arma legal Que mesmo que eu admitisse que eu matei o cara Eu ia ter que ser periciado Eu ia perder Ficava não sei quantos meses E ia voltar tudo arregaçado Não é isso ou não? Perfeito Até se eu fosse preso Eu ia preferir ser preso Sem perder minha arma legal Não é isso ou não? E se eu tivesse algum dia Acuado Eu tivesse que matar alguém Eu ia fazer igual o cara lá Que matou E ainda cheguei no julho E desmatei mesmo E acabou Não é isso ou não? E assumir apoio E acabou E pagar pelo preço Mas voltando É Tem vantagem de ter arma legal e ilegal Não é isso? Tem vantagem de ter bitcoin Com KS e sem KS O problema é que Você não Do mesmo jeito que tem vantagem dos dois Você não pode querer Pegar uma arma legal E transformar em ilegal Você vai ter problema sério Você vai pegar uma arma ilegal E tentar transformar em uma arma legal Vai ser um dor de cabeça E um gasto absurdo Maior do que o valor da arma A mesma coisa Vale a pena fazer coin join De uma coisa que você tem que KS Depende do objetivo Se você quiser depositar Gozar da faixa de isenção Adquirir cidadania em outro país Comprar bitcoin bonds Operar através de corretoras reguladas Não, porque você não vai conseguir mais fazer isso depois Inclusive o coin join Era uma coisa que era muito utilizada no passado Hoje em dia tem muitas outras formas De você aumentar a fungibilidade Por exemplo Depositar em uma corretora E sacar pela lightning Por exemplo Tem muitas outras formas Foi o que a gente estava conversando aqui O bitcoin tem várias camadas Na camada on-chain Ele tem A ledger é pública É como o dinheiro que tem Numeração nas notas O banco sabe a numeração De cada cliente que sacou de lá Mas depois dali Não sabe como circulou Na primeira camada Do bitcoin É público Todos os saldos Os endereços de todo mundo Embora as pessoas de fora Que não sejam parte da transação Não saibam a quem é quem Mas na hora que você leva Para outra camada Que você leva para a liquid Para a lightning Tem outras camadas Que não tem essa transparência Existem outras maneiras De você fazer isso Vale a pena ou não? Depende Depende do seu interesse Se você quer continuar Operando em up-chain regulada Não vale a pena, não é isso? Se você quer ter um bitcoin Realmente anônimo Por que você comprou Na up-chain regulada? Não é melhor ter comprado em cash? Inclusive você vai encontrar pessoas Que vão fazer muito mais barato Não é isso ou não? Sim É melhor ter ouro legal Ou ilegal? Ouro físico É melhor ter legal ou ilegal? É melhor ter ouro É melhor ter ouro Não é isso ou não? Hein? É Vamos dizer que você descobre No fundo de sua casa Um montão de dinheiro Um montão de ouro Você vai pagar a chá Você vai ficar com 5% do dinheiro E entregar o resto Pro verdadeiro nome originário Rapaz Vamos dizer que Foi maracangalha A cidade foi destruída Carro avião Com 500 milhões de reais Não é isso? Vamos dizer que Cai dinheiro do céu Cai um monte de dinheiro Não é isso? Você pode depositar esse dinheiro E comprar ações Comprar bitcoin no banco É doido Pois é Tem situações Que é vantagem Operar na legalidade E tem situações Que é vantagem Operar na legalidade Eu não estou defendendo Que ninguém opera na legalidade Eu estou dizendo uma coisa lógica Motivações e estímulos Não é isso ou não? Não defendo que se faça nada ilegal Tem que agir sempre na legalidade Mas você não pode ignorar Que existem estímulos No Brasil especialmente Para que o cara haja Na informalidade É mentira o que eu estou dizendo? Não Se você ignorar os estímulos Você não vai identificar No meu trabalho Quem é autor de nada Não é isso? O autor de todo mundo ali Em regra é ilegal Não é isso? Uma pergunta aqui De Paula Renato Tenho alguns cartões de crédito Você acha que vale a pena Passar os cartões Em maquineta De cartão Para comprar bitcoins E deixar sujar meu nome? Depende Depende muito Qual o juro O autor de bitcoins Você vai conseguir comprar Vai ser relevante Para a sua vida E no futuro Você vai conseguir Reganar o negociado Você vai esperar a prescrição É muito difícil Tem uma pergunta Que geralmente eu faço Se você pagaria Para ser só domizado Você ouviu isso? Não Não Você pagaria Para ser só domizado? É doido Mas tem gente que paga? Paga Então eu não tenho como Julgar o querer dos outros Eu não tenho como dizer O que é melhor para os outros Não é isso? Eu não consigo entender Porque o cara paga Para ser Não existe travesti O cara não paga Para ser travesti Porque um de vocês Que se torna diabético Não vai querer Nunca mais tocar nisso Não é isso? Perfeito Não é? Você vai querer ficar Comendo aquilo diabético Para ter que tomar injeção Não pode Não pode Tá bom Não é isso ou não? Já era Já foi É isso Eu não sei o que é melhor Para os outros Tem que ver É bom fazer com o enjoy? Vale a pena? Depende qual o seu objetivo Você quer fazer o que? De onde vem esse dinheiro? Para que você quer fazer isso? Não é isso? Não sei Vale a pena contratar um travesti? Não sei É para mim não Agora para você Eu não sei Não é isso ou não? Bom, depende do objetivo Do cara que ele quer da vida Mas existe Tem pessoas que pagam Esses caras ou não? Tem de bocado Então, ué Como é que eu vou jogar Um cara desse Se eu não entendo ele Não é isso ou não? Tem uma pergunta aqui De uma página aqui De Camarçaria Alô Camarçaria Que ela botou Um abraço para você Ele botou assim Renato Tenho seis bitcoins Será que vai dar bom No futuro? Rapaz Dez bitcoins Vai ser elite da humanidade Se ele conseguir segurar Esses bitcoins aí Um ou duas décadas Eu acho que vai ser Com o título familiar Seis bitcoins O rapaz É possível que ele nunca Tenha que vender nenhum Ele pegue um terço disso aí Coloque como Colateralizado Diversificado E mantém um padrão De vida de rei É séculos, velho Ele e os descendentes dele Seis bitcoins É muito dinheiro Um bitcoins Vale quanto? Uns duzentos mil reais Seis bitcoins É Mais de um milhão de reais Não é isso? Ah sim Mas é porque tem um ciclo Do bitcoin A cada quatro anos Ele aumenta dez ou vinte vezes E depois cai oitenta por cento Porque quando acontece o Halven Que cai a metade A emissão Que é agora em abril No último ano Mas que dobrou Mas a tendência É que esse ano Que o negócio Vai embora Entendeu? É mal Se ele continuar no ritmo atual De dobrar ou triplicar por ano Daqui a dez ou vinte anos Esse um milhão de reais Vai ser quanto? Bom, uma oportunidade Brutal de dinheiro Não é isso ou não? Vai multiplicar É rapaz Que os funcionários da Ford A galera que saiu da Ford Que recebeu sua organização Era um mono Bucato Tá aí Coitado Agora tudo Foi tentado De abrir depósito De bebida Seu irmão Triplicou A quantidade São raríssimas as pessoas Que sendo empregado Conseguem empreender São habilidades Totalmente diferentes O empregado tem que obedecer O empregado tem que obedecer Lei e norma Não é isso? O empreendedor Tem que resolver O negócio de qualquer maneira É totalmente diferente As habilidades É muito difícil Um cara Que foi dez, vinte anos Empregado Passar a ser empreendedor Com sucesso É totalmente diferente As habilidades Um bocado se quebrou Pegou dinheiro Ficara doido aí Depois Pois é Tinha que ter lido Bitcoin Redpill Teria o meu melhor Essa foi mesmo Já está aí conosco Já vem com o pré-candidato Como é que está a campanha aí, meu irmão? Na rua, né, irmão? A pré-campanha É melhor dizendo A pré-campanha é boa A pré-campanha Estamos nas ruas Você é doido? Aí é barril Olha como eu estou É parecendo que fiz Bronzeamento artificial Hoje mesmo A gente passou o dia na rua Ramon estava comigo aí A gente fez Algumas visitas Ouvir o povo, né Ouvir as dores Da coletividade Estou trabalhando, né Deus disse que o milagre Acontece no caminho Renato está lá Fazendo campanha Pré-campanha Mata Toda semana Sebastião Não, Sebastião não Mata de São João Não queira me complicar Está vendo? Mata de São João Não São Sebastião não Mata de São João Agora lá Tem a mesma questão daqui Inclusive a orla lá É mais longe do que o centro É eu acho que é gigante, é gigantesca a distância muitas vezes um cara conhecido na aula é ignorado no centro e me cimenta aqui também deve ter isso meu filho, tem gente aqui que mora ali em Abrantes que fala assim, vou pra Camarçari mora na aula em Arebep na aula em Camarçari que fala assim, tô indo pra Camarçari amanhã você mora aonde, meu filho? como se fosse um município diferente, né? como se Vila de Abrantes não fosse Camarçari rapaz, você já imaginou se essa orla conseguisse virar o município? Acontece o que com esse centro aqui? a galera quer se emancipar quer se emancipar a emancipação da orla, aconteceu o que com esse centro aqui? a arrecadação, aconteceu o que? ia cair muito, gigantesco ia quebrar as pernas qual vai ser o torre de população da orla do centro aqui, vocês tem noção? em números reais eu não sei aqui aqui, aqui se concentra a maior parte os eleitores maiores são da orla, né? não, eu acho que não não, não os que decidem a eleição na verdade na verdade é a orla ó, eu entendi até o a visão de Renato com relação a pergunta dele do capital político ou do capital financeiro entre a orla e a sede mas por causa de Mata de São João, né? chupibilar, maior vem da orla, né? pelo amor de Deus, né? mas aqui é diferente aqui é diferente hoje o nosso prefeito tem cada ação, mas a per capita ia bombar mas o que que acontece? Camarçaria sempre foi uma cidade industrial teve o polo petroquímico, polo plástico então não se focou os gestores da gestão passada pungaram, né? nos impostos da indústria e não planejou a cidade pra que ela evoluísse na parte turística aí eu entendo a sua percepção quando você falou dessa questão e eu sei que não é realidade a parte turística lá é mais forte já em Mata de São João a gente sabe que a maior renda é da orla aqui é diferente mas num futuro breve, né? e eu acredito muito nisso com o planejamento atual do do prefeito Elinaldo investindo inclusive na nossa na nossa orla, na nossa costa pra atrair o turista e agora, né? nosso pré-candidato a prefeito Flávio Matos também buscando os atrativos necessários pra a gente aumentar o nosso poderio de empregabilidade atração de de novos empreendimentos inclusive pra nossa costa que tá sendo requalificada pra justamente atrair o cliente e potencializar fomentar o turismo porque a gente tem uma cidade vizinha com o Mata de São João que capita muito recurso através disso a galera desce no aeroporto passa na cara das nossas praias e não para uma das mais belas né? inclusive diga-se de passagem e vai pra Mata de São João gastar o dinheiro lá por quê? porque aqui nunca teve um planejamento turístico nunca teve atrativos pra trazer o turista pra ele né? gastar o recurso aqui com isso fomentar empregabilidade será que o pré-candidato Caetano resolve isso daí? rapaz eu acho que além de investimento é segurança se tivesse uma guarda municipal moralizada botando o pocão com essa câmera na cidade pesada o cara ia preferir veranear onde? e eu que ia ter de sair de Salvador pra praia aqui não é isso ou não? se essa praia mesmo monitorada com câmera com a municipal moralizada sentando em um cacete em ladrão não é isso ou não? você prefere você prefere dentro de sua casa com arrastão ou rodar 10 quilômetros sem arrastão não é isso? com certeza e não é só turista não é morador morador traz dinheiro que constrói e paga IPTU não é isso? exato